olá meus amigos e minhas amigas do youtube aqui é o Júper S.L.B. mostrando-vos mais um conteúdo desta vez em Mérida no anfitriato de Mérida vamos que vamos para mais esta aventura muito bonito aqui muito bonito vou mostrar aqui um pouco aqui eram os solos que havia muito bonito comentem compartilhem se inscrevam deixe o seu like e vamos que vamos muito bonito aqui Mérida muito interessante aqui ficava o espectador a ver como era oh eram os coleteadores aqui e desde já para esta aventura com o Júper S.L.B. para comentarem compartilharem se inscreverem no canal para me dar essa forçazinha e vamos que vamos vai descer um bocadinho mais abaixo a a a a a a a a aqui era o anfitriatro olha como é o anfitriatro vai ser vários conteúdos aqui pessoal porque isto é muito grande, muito grande muito mesmo por aqui aqui era assim é muito interessante pessoal muito interessante mesmo não posso passar para aqui mas pelo menos me mostro um pouco hoje aqui não se pode mostrar um pouco da história de Espanha desta vez estou em Mérida em Espanha era assim os gladiadores com os cravos e agora vou entrar vou dar uma volta aqui e depois eu entro para fazer outro vídeo é assim é muito interessante muito bonito muito interessante o jardim aqui aqui e agora vou voltar para entrar dentro do anfitriatro vai ser no próximo no próximo conteúdo vídeo pessoal pessoal vou mostrar vou mostrar como era dentro do anfitriatro vou entrar agora dentro do anfitriatro mas vai ser para a próxima semana por isso não se inscreva dá o seu like comentário compartilhar pelo menos para me dar uma força uma ajuda já que isto é um conteúdo grátis que eu faço para vocês e as viagens são um pouco caras como sabem eu vivo na Alemanha venho para Espanha venho para Portugal venho para vários países para vos mostrar um pouco da cultura e aqui muito despeço e até à próxima semana pessoal fui pessoal tchau tchau tchau